Música Oi galera, então aqui é o Mylon, sou lotado da Cade E a gente aqui no time teve a ideia de fazer algo um pouco diferente Dar pequenas dicas dos nossos champions favoritos Então eu escolhi começar e eu vou fazer da Nidalee, que é o meu champion favorito E basicamente as Masters e Runas são algo muito simples e eu vou explicá-las agora nesse vídeo Bom, primeiro você pode escolher entre Codown Reduction, que é redução de carga, e Attack Speed Eu prefiro Codown Reduction, só que no Early Game, Attack Speed eu tenho que admitir que é melhor Então se você quer ter uma Laning Phase melhor, um ataque mais responsivo Eu sugeria que você pegasse Attack Speed, mas como eu estou procurando mais o poder no Mid Game Eu vou optar pelo Codown Reduction E essa Master aqui é bem simples de ser explicada Basicamente quando você é melee, você vai dar 2% a mais de dano e vai receber 1% a mais de dano E quando você é ranged, você dá 1.5% a mais de dano e recebe 1.5% a mais também Então quando ela está melee, essa Master vale muito a pena e quando ela está ranged, é mais ou menos Mas como você vai ser tank de qualquer jeito, isso não vai influenciar muito E como você é um champion do Split Push, você vai abusar muito dessa Master Porque você não vai estar recebendo dano de vários champs, você vai estar recebendo de 1 ou 2 champs Então no final das contas, essa Master vale a pena sim para Nidalee Essa Master de Last Hit não é para noob que começou a jogar agora A maioria dos profissionais usam, eu recomendo para qualquer lane que você for Seja a The Carry, Mid ou Top E essa daqui é a Master de Sustain que é muito roubada Desde que nerfaram a Life Steel, ela ficou uma Master ainda mais forte, ainda buffaram ela Então eu recomendo que você use esses dois pontos sempre Menos na Jungle Sport A D, porque eu faço ela D Essa Master, ela é bem... bem estranha Porque na descrição dela, ela fala que quando um aliado... Aliados, eles dão... Você dá uma spell no inimigo, teus aliados vão dar 1% a mais de dano Nos próximos 3 segundos Só que ela não especifica que esses aliados são você mesmo Então se você der uma spell no inimigo, todo o seu dano vai aumentar em 1% consequentemente Então essa Master vale muito a pena na maioria dos champions Isso daqui é basicamente porque a Nidalee é um champion que usa muito auto ataque e habilidades combinadas Então esses dois pontos são absurdamente bons para ela Essa Master faz você dar mais dano baseado no HP dos caras Então se o HP dele tiver menos da metade, você vai dar 5% a mais de dano Isso lembra muito o quê? O quê? Da forma de Koga da Nidalee Da forma tigre dela O teu quê vai dar mais dano ainda combado com essa Master, então é muito forte Isso daqui... Quando você mata ou você ganha assist, você acaba regenerando 5% da vida e mana que faltam Então isso daqui é muito bom para a Nidalee, que é um champion que vai estar pegando kills Vai estar participando assim na teamfight muito ativamente E isso daqui é perfeito para ela Basicamente dá armor e magic penetration A maioria do dano da Nidalee é magic Só que como você vai estar fazendo AD, os seus auto ataques e o seu Q na forma de Koga Vão ser dano físico Então essa Master é simplesmente perfeita E essa daqui é porque não tem uma outra opção e é muito bom É 3% de dano É, uma questão muito interessante É que essa Master as pessoas costumam pegar bastante Que aumenta 5% do seu dano de ataque bônus É só o bônus, não é a base Não é o que você começa É das suas runas, Masters e itens E 3 pontos por 5% não vale a pena em quase nenhum champion Então você tem que ver muito com cuidado quando você for usar essa Master Na Nidalee não vale nem um pouco a pena Matematicamente Aqui você pode escolher tanto o Eero, Utility ou Defense Como eu faço uma Nidalee mais Tank Uma Nidalee Bruiser eu prefiro o E-Defense Que melhora sua lane e fez bastante E essa Master que aumenta 3% da sua vida total É muito boa E é basicamente isso que eu uso para todo jogo Com uma variação simplesmente de estar botando aqui o Attack Speed Em vez do Cudown Reduction Se eu estou procurando dar mais Harass no meu inimigo no level 1 e 2 Que essa Master faz bastante diferença Mas agora vamos ir para as Runas Desculpa Runa contra AD É algo bem fácil Aqui eu sempre vou usar Hybrid Penetration Penetração híbrida em português Desculpa o termo É muito bom porque como eu já falei A maioria do dano da Nidalee é mágico Só que os seus auto-ataques vão dar dano físico E o seu Q na forma de Colgar também vai dar dano físico Como você vai dar contra um oponente que vai estar dando dano físico A Armor é sem dúvidas a melhor opção Não tem muito o que falar aqui E como a Nidalee não tem um componente importante Na maioria dos Champions Bruisers do jogo Que é a resistência mágica escalável A maioria dos Champions tem uma resistência escalonável de 1.25 Então toda vez que eles o parem eles vão ganhar 1.25 de MR Que é a resistência mágica E a Nidalee não tem isso A Riot não deu isso para ela Então é muito importante você quando estiver Mesmo quando estiver contra um AD Provavelmente o mid laner do inimigo vai ser AP Ou às vezes o AD Carry, o esporte deles dá dano mágico É muito importante você ter essa resistência mágica para o level Então nas Azuis resistência mágica para o level realmente vale muito a pena Aí nas Quintessenses para combar com o seu Q do Kougar e seus Auto Ataques AD é a melhor opção Você pode estar usando Attack Speed, duas Quintessenses de Attack Speed e uma de AD É algo que eu já cogitei usar Melhora bastante Os seus Auto Ataques parecem ficar mais responsivos É bem legal Só que eu prefiro o do AD por causa do Burst do Q do Kougar Só por causa do Burst mesmo E tem também as Runas contra AP É muito simples você pensar na Runas contra AP Bom, se um eu uso Armor e Magic Resist por level A outra, qual é a opção? Tem Vida por level e Resistência Mágica Flat Que é tipo, já vem o Stat, ele já vem seco para você assim Então a diferença dessa Master, as Vermelhas e as Quintessenses vão estar sendo as mesmas Penetração Híbrida e Dano de Ataque Normal Mas as Amarelas vão ser Vida por level, Vida Escalonável E nas Azuis vão ser Resistência Mágica Flat E é basicamente isso Uma dica que eu dou, as pessoas perguntam O que você UPA primeiro, o que você maximiza primeiro na Ibra? Eu procuro começar com o Q ou com o W Eu começo com o W se eu quero ter um domínio de mapa maior Eu tento, tipo, se eu começo com o W eu vou começar com a Trap Então eu vou no Buff inimigo Na área inimiga eu começo a jogar várias Trap Para o Jungle inimigo pisar e eu ter visão dele E ela também serve, porque agora já que a Nidale evolui para a Kougar no level 1 Você também pode usar como um escape Às vezes você está no matchup e vai, Riven A Riven ela vai pular e você já no level 1 assim Porque ela também tem uma skill de, um gap closer no level 1 Então você simplesmente, na hora que ela for pular próximo de você Você vira a Kougar, pula para trás e já dá o desengage Você já, ela não pode fazer nada contra você Irelia também é outro exemplo disso com o Q dela Então, simplesmente você pensar Aí o que você maximiza primeiro? Você pode maximizar o Q ou o E? Eu 90% das vezes vou maximizar o E porque eu prefiro o Hill Não simplesmente pelo Hill, mas pelo Buff de Attack Speed Eu acho que esse Buff de Attack Speed é muito importante Principalmente para você levar as torres Mas se você estiver procurando por algo que você queira dar mais poke no inimigo Então o Q é uma opção muito boa Mas eu, preferência pessoal, o Pue Mas tem muitos jogadores bons de Nidale que preferem maximizar o Q Eu acho que é tudo que eu posso falar dela, assim, de básico Espero que vocês tenham curtido Tentei fazer o mais simplório possível para ser rápido E esperem mais aulas dos outros jogadores